Oh, Gamano, hoje tem uma cerimônia, mano, não conheço aqui uma banda fixe mesmo, se bem que é pra mim, pra me preparar, mano, aqui no Kinama. Mano, você não conhece a BDG, aqui não tem um, a BDG, mano, tá com os folhos, não faz, vamos só agora, não tem um, indica aí, o meu grupo vai escurar aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL